Olá quinto ano! Tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma historinha. Eu vou pegar ali a historinha que eu vou fazer pra vocês. Então, esperem aí. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Então, quinto ano, eu vou agora ver a historinha pra vocês. Tudo bem? Deixa a gente tentar aqui. Então, era uma vez um pedrinho que morava em uma casa cheia de palha. E aí, ele mexia muitas vezes na terra de lá na casa dele. Aí, um dia, ele foi brincar e nunca lavou as mãos pra comer, pra brincar. Quando ele acaba de brincar na terra, ele não limpa as mãos. Quando ele for comer, ele não limpa as mãos, não. Então, ele morde as coisas. Vê que tão suja. Na mão dele vive sempre bactérias. Aí, depois, um dia, chegou um livro sobre a educação das crianças. Aí, depois, pediu em cima e ficou olhando o que a sua mãe falou lá no livro. Lavar as mãos, ele lavou. Escovou os dentes, ele escovou. Vou lavar a mão pra comer, lavou. Quando ele for comer um doce, ele lavou primeiro as mãos. E toda hora, ele fazia isso. Então, quinto ano, isso é por hoje. Super beijos. Se tiver alguma dúvida, é só ligar pra minha... Só pra mandar mensagem pra minha mãe. Ou ligar. Super beijos e tchau, tchau.